Graças a Deus, bom dia, pastor Sérgio, mais um amanhã, Deus é bom, Deus te abençoe, você que está com a gente aí em qualquer lugar do Brasil, do mundo, onde essa mensagem chega, no trabalho, no ônibus, voltando no carro, enfim, Deus te abençoe. Nossa irmã do Rio de Janeiro pediu uma palavra em Juízes, capítulo 5, sobre o Jael. Nossa irmã Daniela do Rio de Janeiro, irmã Daniela, Deus abençoe, obrigado. E você que deseja ter uma passagem, que você tenha um apreço ministrado aqui no nosso canal, manda para o nosso número do WhatsApp, que você está vendo aí na tela, ok? Manda para lá, e dentro do possível a gente vai estar ministrando essa palavra. Para a nossa irmã, obrigado pelo carinho. Juízes, capítulo 5, versículo 24, diz assim, Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o Queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. A água pediu ele, leite lhe deu ela, em um prato de nobres ela ofereceu manteiga. A estaca lhe estendeu a sua mão esquerda e o martelo dos trabalhadores a sua mão direita, e matou a Cícera, e rachou-lhe a cabeça, quando ele pregou e atravessou as suas fontes. Nosso Deus, meu pastor, seu assassinato, que palavra de devocional é essa? É, essa palavra que a nossa irmã pediu, uma palavra de um entendimento muito profundo. Por quê? Cícera era o inimigo de Jael. Cícera era alguém que estava trazendo um dano muito grande ao povo de Deus, matando, destruindo, assolando, escravizando. Foi estabelecida uma grande guerra contra Cícera, mas, cavalgando para bem longe, ele conseguiu escapar do campo de batalha. Só que ele chega em uma tenda, ele chega próximo a alguém. Quem? Jael. Jael é uma mulher, aparentemente simples, frágil, mas que sabia que aquele momento era um momento de decisão, porque diante dela estava um momento crucial, onde ela destruiria o inimigo de Jael, ou onde ela se prostraria para os inimigos de Jael. Então, o tema dessa devocional é a escolha sua. E aí, Jael não estava preparada para aquele momento, ela não sabia que ele ia acontecer, simplesmente surgiu. Existem situações que ela se levanta em momentos da vida da gente, que você não sabe de onde ela veio, só sabe que ela chegou até as tuas mãos, e de repente você que achou que outra pessoa resolveria esse problema, de repente você achou que uma pessoa mais hábil, mais bem preparada, um soldado mais forte, mas não, de repente a resolução daquele problema estava diante de Jael. E eu quero dizer para você de três pontos enfáticos para que possamos resolver os nossos problemas, para você poder entender, querido, como fazer para resolver essa situação, porque eu entendo, essa mensagem chega até você para te despertar, porque talvez você esteja aguardando de alguém resolver essa situação, quando na realidade Deus colocou Cícera, Deus colocou esse grande problema diante de você, crendo que você vai ser a pessoa que vai obter essa vitória. O texto vai dizer que a primeira coisa que ela faz é pegar a estaca na mão esquerda. Por que na mão esquerda? Era a mão da segurança. Ela pega a mão esquerda porque era a mão da segurança, a mão que ela conseguiria apoiar com firmeza aquela estaca. Para resolver os seus problemas e meus problemas, é necessário termos segurança. Se você for caminhar de baixa incerteza, se há dúvida do coração, não vá. Por quê? Se ela simplesmente trocasse de mão, se ela simplesmente segurasse ela estar com a outra mão e não fosse a mão da segurança, com certeza não haveria precisão naquele golpe e com certeza ela não alcançaria o seu alvo. Porque isso é uma coisa que você precisa ter segurança. Acorde, desperte, trabalhe nessa manhã. Nessa quarta-feira temos segurança de que Deus tem te dado coisas grandes para você realizar. Segundo lugar, ela pega em primeiro lugar, destaca na mão esquerda, mas diz que o martelo na mão direita. Quando ela pega na mão direita, por quê? É a mão da força. Perceba, a mão esquerda é a mão da segurança. Mas só segurança não adianta. Vai ter que ter força. Força de vontade, força em definições internas, forças em atitudes, enfim. Não tem jeito. Essa situação vai cair diante de você. Deus vai te entregar o teu cícera nessa quarta-feira por esses dias, mas uma coisa certa, a segurança na mão esquerda, a força na mão direita. E para concluir, o texto vai dizer, e matou a cícera e rachou-lhe a cabeça com o que pregou e atravessou as fontes. Como assim, pastor? Ela vem com segurança, ela vem com força, mas ela vem com objetividade. Por quê? Ela não colocou a destaca na perna, ela não colocou a destaca no braço. Ela colocou no local que resolveria o problema, ela colocou no local que atingiria o alvo. Então, desde você até a teia, segurança naquilo que você quer, força de vontade para resolver os seus projetos, destruir os teus inimigos e as situações que estão roubando a tua paz. Mas estava te faltando objetividade que Deus te dá hoje. Então, profetize sobre a sua vida nesse dia. Segurança, força e objetividade. Não sei qual o seu cícera, mas ele vai cair diante de você, porque a boa mão do Senhor há de repousar sobre você e sobre mim. Deus, obrigado por essa manhã, por mais uma palavra, uma palavra diferenciada para esse tempo, Deus. Mas entendemos, ó Deus, que sem segurança, força e objetividade não resolveram nossos problemas. Deus, o inimigo é forte. Outras pessoas já tentaram. Situações parecidas se levantaram. Mas, de repente, chega diante de nós uma situação que talvez não achávamos que éramos capazes. Mas entendemos que, assim como o cícera, a tua boa mão a guiou e a nos guiar. Guia-nos, ó Deus, nesse dia, para que debaixo de segurança, força e objetividade, cheguemos ao nosso sucesso, cheguemos à conclusão desse projeto e eliminar, Deus, isso que tem roubado a nossa paz. É o desejo de nosso coração. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um excelente dia, meu irmão. Se baseia nessa palavra, pegue aí, meu irmão, segurança, força e objetividade e conclua os seus projetos. É o desejo do meu coração, com certeza, do coração de Deus. Beijo no seu coração, graça e paz.